Já vou embora Amor, não chora Que a hora é de deixar O amor, e agora Pra sempre ele ficar Eu quis ficar aqui Mas não podia O meu caminho aqui Não conduzia Um rei mal coroado Não queria O amor em seu reinado Pois sabia Não ia ser amado Amor, não chora Que eu volto um dia O rei velho e cansado Já morria Perdido em seu reinado Sem Maria Quando eu me despedia E no meu canto Me dizia Já vou embora Agora Mas sei que vou voltar Amor, não chora Se eu volto é pra ficar Amor, não chora Que a hora é de deixar Que a hora é de deixar O amor, e agora Pra sempre ele ficar Eu quis ficar aqui Mas não podia O meu caminho aqui Não conduzia O meu caminho aqui Um rei mal coroado Não queria O amor em seu reinado Pois sabia Não ia ser amado Amor, não chora Que eu volto um dia O rei velho e cansado Já morria Perdido em seu reinado Sem Maria Quando eu me despedia Quando eu me despedia Quando eu me despedia E no meu canto Me dizia Já vou embora Agora Mas sei que vou voltar Amor, não chora Se eu volto é pra ficar Amor, não chora Amor, não chora Que a hora é de deixar Amor, não chora Amor, que agora Pra sempre ele ficar Amor, não chora 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 Obrigada.